Atenção, sentido, Tenente Biruleibe na área. Eu posso parecer fofinho, mas eu já matei quatro onças no tapa. Já matei também tubarão afogado na água do mar. Então me respeite, Tenente Biruleibe. Parou, parou, parou com essa batifaria, rapaz. A prancha é minha e você já surfou demais. Chega por hoje. Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo agora. Quem foi que me empurrou? Quem foi o fim da pipoca? Eu vou lhe dar o seu doce, viu? Com vocês, o Olhar 47. Eu não sei se você gosta de café, mas café que eu tenho, nós ainda vamos se beijar muito. Oi, galera, esses são meus gatos Mary e Jane. E eles me amam muito, não é? Larga de mentira, eu não le amo coisa nenhuma. Acertou meu chifre. O que é aquilo? Crê em Deus, pai, aquilo engoliu o Jerry. Nojento, eu vou te vingar, Jerry. Receba, torontontoma, acabei com sua raça. Oh, my God, não me diga que aquilo é... Não. Misericórdia, agora estou lascado. Pit Bitoca, olha quem está ali olhando. Oh, pessoa linda, rapaz. Tu foi criada onde? Que tu é lindo demais. Parece uma lêndia. Pra que eu ficar essa briga com aquele lutador? O homem me deu as suas, me deu as pancadas, eu estou entre a vida e a morte. Me dá uma cartela de Dorflex aí que está tudo dolorido. Oh, lapada bendada, vi. Estou morrendo de fome, velho. Divide tua ração com eu aí. Vai procurar o tu besta. Calma, eu estou morrendo de fome, velho. Vai comer em tua casa, então. É porque lá em casa não tem... Ai! Lá em tua casa não tem não, é? Não, não tem comida não. Poxa, seus pais estão desempregados, é? Não, meus pais são ricos. Compraram feira ontem, mas eu já comi tudo. Mas, rapaz, olha. Sai daqui, poca feira. Dói um tapinha, não dói um tapinha. Que isso aí? Ei, rapaz, para de bater em mim o popô, maluco. Rapaz... Dá um tapinha. Está perdendo o medo da morte, louca. Caracolos, essa novinha é bonita demais, viu? Olha só que cotovelo maravilhoso. Olha só que joelho esplêndido. Olha aqui, João Kleb, disfarçadamente. Ei, meu amigo, gostou de tu? Ei, rapaz, eu falei disfarçadamente. Tchau, 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 tchau.